Oi galera, aqui que eu falo com vocês, sou Breno Ítalo e vamos falar se o Moto G30 está valendo a pena em 2022 pelo preço que ele está agora, mas antes de começar o vídeo, por favor, tem que deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá sendo vários vídeos legais e que você não vai se arrepender então vambora, chega de enrolação, vamos parar o vídeo que está bem legal então vamos lá gente, sem enrolação, vamos pelo seu sistema operacional aqui e sim galera ele está no Android 11, mas vai atualizar em breve para o Android 12 é isso mesmo que vocês ouviram, isso é uma notícia muito boa, ok? ele tem o processador Qualcomm Snapdragon 662, ok? com o Adreno 610 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno isso é muito bom, para armazenar todas as fotos, arquivos jogos e tal, essas coisas tudinho vai dar conta do recado e o seu processador, que não é lá aquelas coisas, ok? não é top de linha, mas é tipo um celular de entrada, mas de entrada, ok? vai dar muito conta do recado, vai fluir o sistema normal, ok? não vai dar problema para você, não vai dar estresse no seu dia a dia, ok? vamos para a sua tela, de 6.5 polegadas HD+, só que não é Full HD pelo preço que ele entrega e PS LCD e taja de atualização de 90 Hz esses 90 Hz são muito bons, porque ele deixa a sua tela mais fluida não significa que seus jogos vai fluir a 90 Hz e tal, não sei o que vai começar a ficar muito mais fluido e tal não vai ficar muito assim mais fluido, mas deixa seu sistema mais liso, mais fluido, ok? também vamos para suas câmeras, que não são ruins vamos falar da câmera dele, né? de 64 megapixels, é quad câmeras, ok? quad câmeras 64 megapixels, mais 8, mais 2 e mais 2 uma ultrawide, uma de profundidade, uma macro, ok? e o seu frontal, a sua frontal de 13 megapixels que abriga a câmera frontal no seu notch em formato de gota, ok? ele filma em Full HD a 60 fps e na frontal Full HD a 30 fps, ok? USB tipo C, e isso é muito bom, porque não é micro USB que já é desatualizado eu não gosto de micro USB, eu tenho trauma porque eu já tive vários problemas com micro USB muito fraco, muito vagabundo, né? uma qualidade bem... bem... bem cocô mas, esse tem um tipo C isso já é de se esperar para o preço dele, né? tem todos os sensores a impressão digital é na lateral do aparelho na lateral não, desculpa na traseira, bem na logo da marca, ok? e a sua bateria de 5.000 mAh que é muito top mas então, galera a gente está valendo a pena pelo preço de 2.000 2.000 não, desculpa 1.200 reais não vale a pena, galera só vale a pena pôr uns 1.100 e o porquê disso? você pode levar o Moto G9 Play por muito menos que isso e a mesma coisa só tira os 90 Hz e ele não vai atualizar para o Android 12, ok? também e ele também está quase no mesmo preço do Moto G50 5G que é muito melhor que ele só não tem uma tela Full HD Plus que é a mesma tela mas é muito melhor que o Moto G30 e vocês sabem disso, ok? mas então, galera é praticamente isso essa análise o que você achou? se você discorda de alguma coisa e tal comenta aqui embaixo que eu quero saber muito a sua opinião e se você vai comprar ou tem ele comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência com o aparelho não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo está sendo vários vídeos legais e que você não vai se arrepender é isso até mais e fui passo- Ah eu vou te ver e então Tchau.